Música Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui de Far Cry 4 galera E hoje mano, nós vamos estar aí realizando mais uma missão aí galera Do modo campanha aqui do jogo né mano, do modo história mesmo Aí duas tartarugas galera, opa! Galera, eu fiquei um tempinho sem trazer Far Cry mano né Porque realmente a gente não estava tendo tempo pra estar gravando, beleza? E hoje nós vamos estar realizando uma missão do Willis cara Ele está lá no aeroporto esperando a gente e é pra lá que nós vamos agora Então galera, desde já eu já conto com o like de vocês aí E você que está assistindo pela primeira vez, clica aí no botão de joinha pra estar fortalecendo com aquele like E se inscreve aí no canal para não perder os próximos vídeos, beleza galera? Mano do céu, se liga! A gente vai lá fazer essa missãozinha aí pra estar liberando galera E eu vou ver se... no próximo vídeo galera Eita mano, ai caramba, eu não vou conseguir encarar ele sozinho não Sai, 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 volta, volta Caramba, sozinho eu não consigo encarar eles não galera É a ira de pagã mano São três carros galera ali ó Sozinho não dá pra encarar não mano Se tivesse com o Lucas aqui No próximo vídeo já vai estar com o Lucas galera Eu vou fazer sempre assim, vai ser um vídeo solo e um vídeo com o Lucas Um vídeo solo e um vídeo com o Lucas Entendeu? Que aí vai ficar melhor, que dá pra me seguir a história tranquila galera É, se tiver cem galera, cem comentários com a hashtag live, beleza? Eu vou tá tentando fazer uma live de Far Cry aí É, que horas? Hoje às oito horas galera Vamos ver se chega até cem hashtags live aí Se tiver vai ter live de Far Cry hoje às oito horas, beleza? Mas por isso aí eu conto com vocês Hoje que eu falo é no dia que tá saindo esse vídeo galera No dia 11 aí de novembro Cara, a gente vai ter que passar pela ira de paga ali ó Será que a gente vai conseguir? Deixa eu marcar lá aqui o Ilyss de uma vez Vamos passar por eles vazados galera Aqui no nosso carro aí ó Se liga, se liga ó Radicore galera ó Nossa mano, tão atirando já galera Tão atirando já Vai vaza, vaza, vaza Segura, segura, segura Caraca moleque Nossa senhora, olha o tiro comendo Vaza, vaza Não para não malucão, não para não Eita mano, quase que eles me mataram galera O carro tá saindo de fumaça mano Quero ver se vai chegar aí a 100 hashtags live galera Falar nisso, vamos tentar bater em uma metazinha de likes Vamos colocar em 5 mil likes Será que a gente consegue? Claro se vocês gostarem galera Porque eu não posso obrigar vocês a darem like se vocês... Eita mano O cara fecharam a gente Ah tá tendo conflito aqui mano Aqui uma onça, aqui uma onça mano Um leopardo Toma, toma 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 Eita ele não morre mano Aí vem, vem, vem Aí morreu galera O leopardo morreu mano Vamos esfolar aqui a pele dele Aí E vamos ajudar os rebeldes a lutar galera ó Aqui, aqui um malucão aqui ó Toma batilão Ali o outro ali ó Toma Caraca mano Ó, evento de karma completo galera Completamos o evento aí tranquilo Aqui ó, o Willis tá ali pra cima Opa, o que você quer falar comigo minha senhora? Cadê? É você? Fala Obrigada Eu te devo muito mais Sim, mas e o dinheiro? Vai me dar um money não? Obrigada Não gosto de matar animais Mas agora é nós ou eles Cala a boca mulher Achei que você ia me dar um dinheiro Não me deu dinheiro não Ali galera A gente vai subir por esse arpel Que está aqui na nossa frente Vamos só pegar essa planta aqui Que ajuda a Criar seringa né mano Aqui ó Dá pra gente subir ali Opa Tem um arpel no tronco ali mano Taca o outro lá em cima já E vambora mano Ó E a gente é atividade na hora de subir mano O que que tem ali galera? Tem aquele tronco ali Não é à toa mano Aí beleza Ah, é pra gente balançar E ir para o outro lado lá Eu não quero fazer isso não Não quero, não quero, não quero Não maluco Aqui galera Vamos subir Vai AJ Eu sei que tu consegue parceiro Eu sei que tu consegue Já tá com o arpel lá em cima E bora galera Tem muita gente Que gosta de Far Cry galera Mas realmente Far Cry 4 Foi um grande jogo mano Foi um incrível jogo Tá ficando louco mano Eu me amarrei Eu zerei ele Perdi as contas De quantas vezes eu zerei E por isso resolvi Tá trazendo de novo Aqui no canal De novo assim Tá jogando ele de novo E trazendo pela primeira vez Aqui no canal O Primal galera Eu achei ele interessante Gostei pra caramba dele Eu só fiquei chateado Ele não ter O modo online mano Eu creio que Ia dar Mano Ia ser incrível Se tivesse um modo online Aqui galera Já chegamos no aeroporto Aqui onde o Willis Está esperando a gente Foda que tá anoitecendo mano Pra gente tá realizando A missão aí ó Tô escutando o barulho De ratel mano Eita tem Ai tem Ah sério que tem inimigo aqui Vamos nos esconder Galera Vamos nos esconder Vai abaixa Abaixa maluco Abaixa Porra o Willis Tá aqui no No aeroporto Só que tem inimigos O aeroporto não era nosso Caraca o Willis Me trolou hein Ali galera O malucão tá ali ó Vou tacar uma pedra ali Pra ele Pra distrair ele ó Toma viado Vem Vem mexer o saco aí Eu vou subir aqui então Pra ver se tem mais alguém Porque se tiver mais alguém aqui A gente já mata na sniper galera Quer ver? Ali ó Ali os caras ali É do caminho dourado O Willis tá lá no avião mano Eu creio que era só esse Ah lá ó Inimigos lá galera ó Ah lá inimigos lá mano ó Se liga Vaza mesmo Vaza mesmo seus vacilão Eu creio que era só esses dois ali mesmo Que tinham galera E a gente Nossa mano A gente já matou eles Então a gente já pode ir lá no Willis Ver qual é a missão dele hoje O que que ele tem pra gente mano Ele já tá com o avião ligado Eita porra Vamos conversar com ele Bem na hora RJ Já estou encerrando aqui Pronto Meu último trabalho pra você Agora você está na reta final Entra Ó tem uma garrafa de uísque aqui mano Segure isso Acabei de beber um balde de café Vou precisar disso em breve Nossa Seu pai tentou matar sua mãe porque ela estava prestes a fugir de tudo O caminho dourado Kirate A causa O que Fato Sua mãe era uma Hakuna Matata Ou seja lá como chamam as jovens hoje em dia Fato Sua mãe espionou o Paga Mesmo gostando do cara Fato Seu pai era um patriota E nunca conhecia um patriota que não fosse filho da puta De resto Outro tenente Daí uma Precisa de uma missão Cuide disso Caraca O maluco só dá as missões difíceis pra gente galera De novo aqui na neve Qual é o nome da missão Ó Ponto de checagem alcançado Morte de cima É o nome da missão galera Se liga Use o seu wingsuit Pra chegar até o tenente Eu acho que é isso mesmo Templo de Akash É Vamos pular então né galera Mano do céu A gente tá voando Eita Tem um helicóptero de inimigo ali Aí não dá não Aí é sacanagem galera Caraca Tá pegando muita velocidade mano Já vou abrir o paraquedas já então Opa Vou abrir o wingsuit aqui de novo Porque eu sei que eu não vou Abrir Parar no lugar certo Aqui ó Vamos pousar aqui galera Beleza Pousamos mano Use a câmera Para identificar o tenente Abra ele todinho na faca Ou no que estiver a mão Aí uma vai entender a mensagem Cabe o desligo Caraca ele não gosta do malucão mesmo não hein galera Foda que eu não estou enxergando nada aqui mano Deixa eu abaixar aqui e usar a câmera Ali ó Ali já tem um inimigo Cadê onde tem mais Ali tem o IAC Ah lá mais inimigos galera ó Localizamos mais inimigos ó O tenente mesmo Nada nada dele Eita esconde esconde Eita esconde esconde Vim por aqui Vim por aqui Aqui galera ó Abaixa aí viado Vai abaixado Ali tem aquele malucão em pé Vamos matar esse daqui galera Isso garoto Boa Morre maluco Eita o cara custou morrer galera Já era preso aqui Esse daqui morreu Ai caramba Tem um malucão lá em cima Taquei uma pedra lá galera Taquei uma pedra lá Toma Já era vacilão Cadê o outro maluco que estava por aqui galera Tem um cara Eita Ele já viu a gente mano E eu não vi ele galera Olha lá ele lá ó Caraca mano Ele ta Ele ta atirando inimigo de longe Toma vacilão Toma Caraca Ta vindo mais inimigos galera Recarrega Recarrega aí Jay Mano Eu não to enxergando nada aqui Cadê Da onde ta vindo tiro Eita ferro velho Deixa eu me cobrir aqui galera Tem um cara lá em cima mano Vai me purificar mesmo A morte também vai te purificar O vacilão Pega aqui ó Cadê galera Cadê ó Taquei perto Ah você quer vir pelas costas Toma vacilão Eita é cachorro mano É cachorro galera É cachorro Sai 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 fora Sai fora Mata um cachorro Ai vou morrer Vou morrer Vou morrer Cadê Ai não ta com a granada aqui não viado Granada é sacanagem Mano do céu Caraca galera Os caras ta querendo minha morte mesmo mano Deixa eu recarregar minha arma aqui Eu não to vendo ninguém galera To vendo ninguém mano Ah lá Parece que os caras estão lá em cima Cadê Cadê Atira pra me saber Ali ali ó Ali tem um Toma Esse daqui Já era galera O que tava ali Já era mano Vamos andando abaixado mano A neve aqui ta muito forte Cara Eu não to vendo nada Vamos correr aqui ó Vamos correr Vai Eita Baixa Baixa Caraca Olha o tiro passando Toma vacilão Toma Toma Morre diabo Aí já era galera Aquele dali já era Olha lá o outro lá em cima Bota a cara Vai bota a cara Toma 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 Quero que ele aparece lá de novo Vai aparece Vamos malucão Aparece Errei o tiro da sniper velho Eita mano Vou morrer aqui Cobre Pega a cobertura aí Jay Vai se cura aí Se cura aí Vamos maluco Aí já tá tudo curado Toma diabo Morre Aí galera Já matamos aquele malucão lá Agora nós vamos ter que adentrar aqui Vamos ter que subir mais Pra tá encontrando os outros inimigos galera Eu creio que não são poucos não cara O tenente mesmo a gente não achou E ele é o principal alvo Vamos com cautela aqui Vou dar a volta aqui por trás galera Aqui parece que não tem ninguém mano Sobe Nossa tem inimigo demais ali Abaixa 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 Cadê galera Nossa Sai daí Sai daí Tem inimigos pra caramba ali ó Merda Que isso Que isso Ai que susto velho Sai 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 que bicho é esse Sai tira a câmera Tira Corre Corre Ai meu Deus do céu Esse bicho vai me matar Corre Jay Corre Jay Corre Jay Mano do céu Que bicho é aquele Ah ele tá vindo galera Ele tá vindo Pegador do Jordinho Ai caramba velho Corre Jay Corre 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 Pegador do Jordinho Pegador do Jordinho Vem bicho Toma viado Caraca mano O bicho me pegou de uma vez ali Eu nem vi galera Quase que ele me matou Leopardo das neves Eu creio que é isso Vamos matar que a gente precisa Vamos pegar Esrolar que a gente precisa de pele Leopardo das neves Como eu tinha disse Que susto que esse bicho me deu Velho A gente consegue subir aqui galera Eita Eita Nossa mano Quase que os caras Galera os caras acharam a gente Mano os caras acharam Eles acharam a gente aqui ó A gente tem que marcar eles Com eles com as câmeras Tô igual que eles pensei quando buga velho Tô gaguejando pra caramba Pra falar Ah lá os malucão tão tudo lá dentro Chega aqui Chega aqui Chega aqui ó Aqueles ali não é o tenente não mano ó Aí já era pra aquele vacilão ali Procurem por aí Eu quero o que causou aquilo neutralizado Sacar pedra Aí a gente marca esses vacilão Aqui ó Esse que é o tenente galera Esse que é o tenente Então a gente Ele a gente tem que matar na faca Ó ele tá ali dentro mano A gente vai ter que matar ele na faca Deixa eu tacar a pedra lá ó Vai olhar a pedra Vai olhar a pedra Vai olhar a pedra Vacilão Eita mano Eu não posso matar ele na flecha não galera Eu tenho que matar ele na faca mano Vai lá vai olhar ali ó Vai olhar ali ó Vai Vai abaixado galera Eita mano Não deixa ele ver a gente não AJ Taca lá ó Taca lá ó Isso vai lá olhar Vai lá olhar Vai lá olhar A hora do nocaute galera Olha o menor número aí galera ó Vamos tirar foto Beleza galera Tirei foto dele Muito bom Me encontre lá embaixo Aproveite a viagem Use seu wingsuit para se juntar ao Willis novamente Ok Já vou Willis Isso aqui é munição? Ah achei que era munição Não é galera Agora a gente vai ter que descer de novo Pra encontrar o Willis Deixa eu pegar aqui Caraca Olha o tanto que a gente vai ter que pular mano Vamos pular Olha que doideira galera Se liga Tem uma ponte ali mano Eita eles vão atirar na gente Caraca mano Ó Estão atirando com bombas Estão com lança foguete mano Tá louco Ficando anti-RPG na gente lá Mano eu não tô enxergando nada cara Tá tudo branco Só vejo branco aqui Ali ó Mais Eita tô vendo mais uma bomba Vem pra cá Se liga O bom que a gente aqui é igual o águia galera ó Aqui a gente consegue voar Esquerda ou direita Esquerda ou direita Esquerda ou direita Esquerda, esquerda Vamos pôr ela esquerda galera Isso agora o helicóptero Vamos passar por cima desse helicóptero aí Eita Sai, sai, desvia, desvia Caraca mano Quase que a gente bate no helicóptero galera Mano Olha a quantidade de pedras que tem aqui E eu tô passando no meio delas mano Tô muito louco mesmo Não sou galera Lucas se você tivesse aqui Você ia adorar voar cara Maluco do céu Tá caindo Poeira de neve Sei lá o que é isso Ai meu Deus do céu Eu não vou conseguir passar aqui não Vai, vai pro ladinho Isso garota Que é a E.J. Águia Isso que é um verdadeiro periquito galera Esse daí entrou pro bonde dos periquitos mesmo mano Ali ó Ali já dá pra ver o avião do Willis Tranquilidade Suavidade Aqui ó Vamos abrir o paraquedas Boa garoto Vamos lá nele galera Ponto de checagem alcançado Já eliminou de vez o alvo? Sim Dei um jeito no cara Agora vamos atrás da Yuma Entra Pense nessa informação como seu último pagamento Você anda assassinando ativos da CIA esse tempo todo É uma faxina geral O Pagan já não representa uma ameaça clara e atual nos Estados Unidos Precisamos apagar nossa presença em Kirat Você fez um trabalho bom demais Então tudo o que me contou É mentira Sabe o que disse sobre sua mãe e seu pai? Era tudo verdade O que eu te contei sobre a Yuma? Pode perguntar pra ela pessoalmente Que porra você tá fazendo cara? Sinto muito garoto Mas já como eu te disse Todo patriota que eu conheço é um filho da puta Caraca mano Que cara vacilão galera O cara jogou a gente Eita ferro mano Ato 2 concluído É galera Tá osso mano Parece que o caminho do exército real prendeu a gente Você deixou o saco na cabeça dele? Dá pra ele respirar? Você fez uns furos pra ele não sufocar? Olá Gostou de nosso tempo com a CIA? Bem vindo a Durgués Peço desculpas pelas acomodações espartanas Mas você anda sendo bem filho da puta Andando por aí com o caminho dourado E coitado do povo Ainda está magoado pelo que ele fez com o seu amigo macaco Ah qual era o nome dele? É demente doente da alma Desculpe-me pelo incômodo Mas deixe-me convencê-lo disso Yuma Você está prestes a fuder os miolos do garoto Que dá um pouco de açúcar nesse seu sanduíche de merda? Tanto faz Você já viu ele Ele ainda está respirando Agora vai embora Tem que trabalhar Certo, certo, certo Mas eu quero ele vivo Com todas as partes que contam em pacas Uma última coisa Sabe, AJ Eu sei que isso é difícil Mas considere isso amor sincero De prisão Afinal, você tem uma suíte com vista espetacular Ah, sim E um conselho final Eu não dormiria muito perto da porta Eita, nossa Tá grosso, tá grosso, tá seco Eu tô no chão O que tá fazendo? O que é isso? O que foi isso? Ah Ponto de checagem alcançado AJ 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 Eita AJ AJ Ai, credo, velho Sou eu que estava caindo Muita gente cai por aqui A maioria não acorda É isso que esse lugar faz Com gente fraca Ponto de checagem alcançado Ai galera Não olhe para baixo Mano Agora eu já tenho o controle do personagem Galera Fuja da prisão Isso aqui eu vou deixar para o próximo episódio Galera Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado Não se esqueçam de estar deixando o like E se inscrevendo no canal Para não perder os próximos vídeos Beleza? Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu, é nóis Fui Tchau Tchau